Olá, bom dia! Meu nome é Emília e hoje vamos falar sobre uma doença causada por bacilos grã negativos do tipo 01 e tipo 0139. Ele é conhecido como a doença da cólera. Os seus principais reservatórios é o ser humano, mas também há estudos que estão comprovando que ele pode ser isolado em ambientes aquáticos e seu reservatório natural pode ser crustáceos, moluscos e a sua manifestação clínica ela vai depender se ela é clássica, se ela é seca ou se ela é benigna. A seca é uma das mais severas, ela te dá uma desidratação tão grande que infelizmente ela te leva a óbito. Já a clássica, ela vai te dar diarreia, vômitos acompanhado ou não de cólica e dependendo se a diarreia for tão severa, ela também será acompanhada de cãibras musculares, vai te dar um choque, delírios e também pode te levar à morte. Já a benigna, ela é assintomática, não causa nenhum efeito assim e ela é diagnosticada apenas através de exames. O tempo de incubação dessa bactéria, ela leva de 18 horas a 15 dias. Seu modo de transmissão, ela é via fecal oral. Infelizmente, ela é uma doença que mais... as vítimas são as populações mais pobres. Por quê? Porque ela está associada à falta de saneamento básico. Então, se ela é via fecal oral, a água é contaminada e aquela pessoa bebe e acaba sendo afetada por essa doença. Já a sua... seu tratamento, ela se consiste basicamente reidratação e antibióticos. A reidratação, ele irá controlar a acidose do seu corpo, é... controlar também o nível de potássio, né? Então, a gente precisa transmitir esse conhecimento científico para a população de como é importante ferver a água, ter esses cuidados ao beber água para evitar uma uma epidemia da cólera. Espero que vocês tenham gostado e até uma próxima. Tchau, tchau. A história da cólera. Esta é a história de como a cólera transformou o meu povoado. Pequenos bichinhos da cólera, pequenos demais para serem vistos, se espalharam pelo rio. Tão pequenos e tão perigosos. Sem perceber, as pessoas ao cartar a água levaram o bichinho da cólera para casa. As moscas levaram o bichinho da cólera em suas patas e as mãos sujas também. Nós ingerimos os bichinhos da cólera através de nossa água, de nossa comida e de nossos dedos. Aconteceu tão rápido. Pela manhã, meu pai estava muito doente. Ele teve uma diarreia que parecia água de arroz. Fiquei muito assustado. Eu fui procurar ajuda. Nunca pedalei tão rápido. Com uma olhada, a enfermeira viu que era cólera. Trabalhamos rápido para salvá-lo. Preparamos uma bebida especial, o soro de hidratação oral, que nós chamamos de mistura. Primeiro, preparamos água potável. Filtramos a água utilizando um tecido limpo e engomado. E depois fervemos durante cinco minutos. Então, misturamos uma colher de chá de sal com seis colheres de chá de açúcar em um litro de água potável. Tinha gosto de lágrima. Não muito salgada. Tive medo de ver meu pai morrer. Mas logo ele se sentiu um pouco melhor. A enfermeira explicou-me que nem todos que ingerem os bichinhos da cólera ficam doentes como ele. Mas ainda podem espalhar a doença. Agora eu precisava levar água potável para o meu povoado e ensiná-los como se proteger da cólera. Vi uma menina carregando a água. Eu expliquei que ela poderia tornar a água potável, adicionando a certeza e esperando meia hora. Havia um homem prestes a comer com as mãos sujas. Eu disse para sempre lavar as mãos com água e sabão ou cinza após usar a latrina. Somente com as mãos limpas ele poderia comer sem correr riscos de apanhar a cólera. Vi pessoas espalhando os bichinhos da cólera no nosso rio através de fezes. Expliquei-lhes que devíamos passar a usar latrinas e as mesmas tinham que ser construídas longe do rio, a pelo menos 30 metros de distância. Isso era importante para não contaminar a água. Vi uma mãe preparando alimentos sem segurança. Eu disse a ela, primeiro devemos lavar as mãos com água e sabão ou cinza. Então nós temos que lavar e descascar os alimentos, cozinhá-los e comê-los sempre quentes e manter os alimentos tapados para evitar o contato com as moscas. Divulguei os cuidados pelo meu povoado e corri para ver meu pai. Fiquei muito feliz quando vi que ele estava melhorando. Nosso povoado ficou saudável. Agora nós filtramos e fervemos a água. Ou colocamos certeza para garantir que ela seja potável. Nós sempre usamos latrinas e sempre lavamos as mãos com água e sabão ou cinza logo depois. Os alimentos estão a salvo de moscas, lavados e cozidos. E sempre lavamos as mãos antes de cozinhar e comer. Nosso povoado ficou livre da cólera. Espalhe a notícia. Seu povoado pode ficar livre da cólera também.